Esse é o Bá do Vero. Praça! Pedro do Corcovado, ó. O Bá do Vero só toca música linda, as músicas antigas. Deixa lá ver o que o Vero tá fazendo. Vamos lá no Bá do Vero tomar uma cerveja. Erraram, rapaz! Esse, hein? Ó o verão aí, ó! Mandar pra Guido! O Bá do Vero é assim, acorda com música. Com música, com música!